Vou ver Boa tarde, meu povo Bora ir passear um pouquinho O sol tá de frente, talvez eu dê pra ficar aí mais de boa Isso aqui é rodovia castelo branco O sol tá muito quente, muito quente demais Vamos dar uma voltinha Já já a gente volta Olha aí a rodovia Tá muito sol, gente Não sei se vai ficar bom, não Mas eu vou ver se fica bom Eu envio, se não, não dá, né? Na imagem escura, não dá, né? Porque eu tô vendo aqui escuro O sol lá fora tá derretendo asfalto E aí E aí Olha o tanto de caminhão Tudo carregado Acho que vem do Paraná, do Sul Rio Grande do Sul Deve ser carregado Soja, sei lá do que Frutas Eita que o sol está ardendo mesmo Sério, corte Eita que o sol está Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Eita glória a Deus Aleluia Jesus Oh glória a Deus Abertura Fiscalização Eletrônica Olha gente pra lá Comida Lindo, né? Esse carro já tá voltando Será que quem foi pro interior Já tá tudo voltando Pra capital Olha isso, o que que é isso? É cana, né? É Olha isso, canabial Meu Deus Que lindo Canabial Nosso marido com essa gripe Olha lá gente, olha Olha que coisa mais linda Vou pro canabial Porto Feliz Marinho tá com a nossa gripe nesse sol aqui quente Meu Deus, misericórdia Oituva Oituva Tatuí Ali tem o milharal As bananeira As bananeiras É isso aí gente, depois eu mostro mais, tá? Fiquem com Deus Acho que é gostoso É, né não? Oituva Iperó Tatuí Tá Olha o rosto da pamonha Hummm Pamonha Olha que delícia Gostoso Nossa Olha quanta bananeira ali em cima gente, ó Ah, não dá pra ver quase não, ó É um bananal ali em cima, ó Olha aí a rodovia, Castelo Branco Olha aí a rodovia, Castelo Branco Iperó Iperó Olha aí gente, ó o canabial, ó Tanto de cana Meu Deus, ó o tanto de cana Eu acho que por aqui deve ter usina, hein Canabial desse tamanho todo aí Do lado de cá é passo Do outro lado da pista é passo Do outro lado da pista é passo Do outro lado da pista é passo Foca é passo Do outro lado da pista é passo Nossa, olha o sol É isso aí, meu povo Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? O negócio balança demais Eita, meu Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus